E a Associação Artes, Mãos e Flores de Antônio Pereira ensina artesanato a crianças e adolescentes na Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto. Confira como essa iniciativa tem ajudado a vida dos alunos. Transformar é mudar, trocar, mexer. Todos esses significados conseguem expressar um pouco o que acontece em Antônio Pereira. Duas vezes por semana, voluntários de uma associação ensinam artesanato para crianças e adolescentes. A importância de ter surgido a Associação Artes, Mãos e Flores, a necessidade local, né? E também porque as mulheres bordavam separado. Aí a gente se formou um grupo, onde hoje a gente é uma associação formalizada, com 28 associações. A gente mexe com a criança e adolescente também, porque a gente viu essa demanda com as crianças, sabe? Elas sempre, tia, eu quero aprender. Fabrício Nepomuceno é diretor da Escola Estadual em que acontecem as atividades e conta como surgiu a iniciativa. Então, eu como diretor, eu busco parceria com tudo que a comunidade tem para nos oferecer. E eu fiquei sabendo do bom trabalho que a Arte Mãos e Flores realiza e convidei elas para realizar na escola. Elas rapidamente aceitaram e vieram participar do projeto do Tempo Integral aqui da nossa escola. Brian tem apenas seis anos e utiliza o artesanato para transbordar desejos e emoções. Pintei um carro. Que carro você pintou? Um fusquinha. É porque eu gosto mais é de carro. E sabe aquele fusquinha feito pelo Brian? Olha ele aqui. Essas e outras formas de artesanato são ensinadas duas vezes por semana por cerca de 15 voluntários. Esses pequenos aprendem algo que levaram por toda a vida. O que mais marcou foi a quebra de paradigma que só o homem costura, só o homem produz esse tipo de material, que eles fazem bolsa, eles fazem carteira, essas coisas. Essa quebra de paradigma de diferença de homem e mulher, os homens estão fazendo e muito bem feito. Paula é voluntária da associação e explica que o movimento precisa de mais apoio para que ações como essas continuem a propagar e cultivar características específicas da comunidade. São futuros da nossa comunidade. Os meninos são o futuro da nossa comunidade. E é muito bom ensinar outros ofícios, né? E é uma coisa cultural aqui de Antônio Pereira, o bordado, trabalhar com artesanato aqui é uma coisa cultural nossa. E é bom não deixar isso desaparecer, né? Porque a gente está trazendo para as novas gerações. É claro que pode ser que nem todos sigam para frente, mas a grande maioria, a gente acredita que vai ter um interesse maior, uma valorização maior, né? Que valoriza o nosso trabalho. Atitudes como essas são pequenos gestos de amor que movem o mundo e o deixam um pouco mais assim, feliz.